Oi gente, bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast, mais uma dose de conhecimento sobre a mente humana, essa coisa desafiadora de se entender. E o tema de hoje é o narcisismo encoberto. A gente já viu em outros episódios que o transtorno de personalidade narcisista é caracterizado por um senso inflado de autoimportância, por uma necessidade constante de atenção e de admiração, por relacionamentos conturbados e também pela falta de empatia. Só que tem uma coisa, existem pesquisas que revelam um subtipo de narcisismo conhecido como narcisismo vulnerável. Isso mesmo, os narcisistas vulneráveis, eles são diferentes dos narcisistas mais exibicionistas, porque eles trazem uma combinação única de medo e de agressão. E muitas vezes isso aparece por meio de comportamentos que são passivo-agressivos e que podem ser crônicos, quer dizer, a pessoa é assim basicamente todo dia. E a seguir, a gente vai ver então cinco sinais bem típicos de um narcisista vulnerável ou encoberto. Vamos lá. Primeiro de tudo, assim como os outros narcisistas, os vulneráveis, eles têm um desejo insaciável de receber atenção e admiração. Eles querem ser vistos como pessoas especiais e únicas, tá? E essa necessidade constante de aprovação, ela pode se manifestar em vários aspectos da vida dessa pessoa, incluindo a vida familiar, a vida social e profissional. E quando esse narcisista, encoberto, é privado de receber muita atenção e de alimentar aqueles sentimentos de importância e de falsa superioridade, ele pode ter comportamentos agressivos ou passivo-agressivos para obter o suprimento narcisista. Quer dizer, ele vai botar os outros para baixo, vai fazer elogios dúbios, vai dar resposta atravessada, coisas assim. Segundo ponto, um dos aspectos mais destrutivos do narcisismo vulnerável é a inveja, o ressentimento e o antagonismo que o narcisista vai nutrir em relação aos outros. E essas emoções negativas, elas tendem a ficar suprimidas, guardadinhas, até que certos incidentes desencadeiem essa hostilidade que está oculta. E aí ele pode adotar táticas passivo-agressivas, como fazer sabotagem deliberada, fazer promessas que ele já sabe de antemão que não vão ser cumpridas. Ele vai ter um desempenho ruim no trabalho, de forma intencional, vai usar humor depreciativo com as pessoas, usar sarcasmo e vai ter outros comportamentos que minam e diminuem aqueles que são os alvos da agressividade dele. Terceiro traço, o narcisismo vulnerável, ele muitas vezes se diferencia do narcisismo grandioso pela dicotomia que ele traz entre o medo intenso da rejeição e do ridículo. E de outro lado, a tendência de rejeitar e de ridicularizar os outros. Quer dizer, todo mundo tem obrigação de aceitá-lo, mas ele não tem que aceitar ninguém. E muitas vezes, muitas vezes, isso pode estar enraizado em experiências precoces, de se sentir indigno de amor, indigno de aceitação e de valor. Então, o narcisista vulnerável, ele desenvolve uma persona externa falsa, uma máscara para ocultar o seu sentimento interno de inadequação, de se sentir deslocado e diminuído. E é por isso que o medo da rejeição e do ridículo, isso atua como um gatilho, porque isso relembra as feridas emocionais da infância dessa pessoa, levando ela a ter reações exageradas e a ficar muito mal diante de atos de rejeição a ela, sejam esses atos reais ou imaginados, tá? Quarto ponto, bora lá. Embora os narcisistas vulneráveis, eles temam a rejeição e o ridículo, muitos deles se envolvem o tempo todo em situações nas quais eles vão rejeitar e ridicularizar os outros. E isso funciona como uma forma de validar a autoestima frágil. Ela consegue obter uma sensação distorcida de satisfação quando ela julga, quando ela ridiculariza, quando ela zomba e quando ela compara as pessoas de uma forma negativa. Então, meu querido, minha querida, colocar os outros para baixo vira uma forma de autovalidação. Pois é, se ele não se sente amado e valioso, ele vai procurar sabotar o sentimento de valor das outras pessoas. Mas tem uma coisa, é essencial também reconhecer que esse comportamento, ele decorre dos próprios sentimentos do narcisista encoberto de não se considerar digno. Então, a necessidade de diminuir os outros, isso reflete as próprias lutas internas dele. É claro que isso não justifica, mas tem uma dinâmica. E outra coisa, ele bota para baixo até quem ele admira. Então, o fato dele rebaixar todo mundo, isso não está baseado numa avaliação verdadeira do valor das outras pessoas. Quinto traço, os narcisistas vulneráveis, eles quase sempre enfrentam dificuldades em estabelecer relacionamentos que sejam baseados em confiança e em afeto, por conta dos sentimentos de inadequação que estão enraizados. E os problemas de confiança, eles vão surgir justamente da crença que esse narcisista tem de que os outros não vão amá-lo, de que os outros não vão aceitá-lo de verdade, já que ele está cheio de feridas emocionais que dizem isso para ele o tempo todo. E como resultado, ele fica hiper alerta a qualquer mínimo sinal de rejeição, mesmo que seja imaginário, que é para poder botar em prática os comportamentos agressivos e passivo-agressivos como uma forma de vingança por não estar sendo tratado como ele gostaria. E, antes de finalizar, é importante a gente entender também que experiências precoces, no começo da vida, de se sentir não amado, de se sentir inadequado, essas coisas contribuem para a necessidade dos narcisistas vulneráveis de criar uma pessoa externa falsa, uma fachada de pessoa bem resolvida e que se ama. Essas experiências, elas também intensificam o medo da rejeição e a busca desesperada por atenção. E como é que a gente faz, então, para se proteger de pessoas assim? Olha, recentemente a gente postou um episódio sobre como que a gente pode se proteger de manipuladores que tentam camuflar as suas ações. A gente vai botar um card com um link para esse episódio no final desse vídeo. Tá? Muito obrigada pela tua escuta, deixa o teu like nesse episódio se você curtiu, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, se puder se torna membro e não esquece do nosso encontro que já está marcado no próximo episódio, ok? Um beijo no teu coração, valeu demais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho